Eu lembro, lembra lá em Fortaleza, em comecinho do comecinho, uma amiga que a gente tem com ele falou assim, esse cara vai estourar, linda, o Brasil inteiro ouve esse cara e adora. Obrigado. E adora muito, já fez parceria com grandes nomes da música, deixa eu botar, tem alguém que você ainda sonha e fala assim, putz, esse artista aqui eu quero cantar com ele, ou com ela. Tem, inclusive eu fui na primeira vez no show dele antes de ontem. Quem? De Javan. Eita, botou lá em cima. Realizei o sonho antes de ontem, viu? Ah, você realizou esse sonho, você realizou? Não, não, eu não tinha ainda visto o show dele na minha vida e eu consegui assistir ontem ao show do Javan. Assisti, assisti. Mas ainda não rolou a parceria. Não, sonho é sonho, né? E a minha pergunta é, já escreveu sua carta pro Papai Noel? Já. E já botou o nome do Javan? Tem o nome dele lá, já. Muito bem, muito bom, Zé. E olha, de fato, quando a gente se conheceu, você fala, eu olhava, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, esse cara vai ser um arraso. E sim, primeiro, você tem um repertório incrível, mas teve uma música que conquistou o Brasil, não é verdade? Sim, tem uma música que ela conquistou o Brasil e o mundo. Com essa canção a gente rompeu barreiras do Brasil, a gente conseguiu até alcançar o cenário internacional musical com essa canção. Adoro que ele tira onda, é o mundo, não é Brasil? É Brasil e mundo. Não, mas é verdade, uai, é o mundo. Mas é sobretudo o Brasil, cearense. Cearense de Sobral, no Ceará. Eu acho engraçado que todo cearense de Sobral, você fala assim, cearense, não, 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 cearense de Sobral. É nome e sobrenome, não é? É, é um misturinho, mas Sobral, Sobral, te amo. Sobral é. E a gente chama Sobral, a gente chama Ceará e a gente chama você. Para cantar, vai. Bora cantar. Bora cantar. Estou liberado. Estou liberado. Que coração cachorro. Agora sim. Vamos. Então levanta aí, afasta o sol fazendo a sua casa, levanta e vem cantar com a gente. Vamos que vamos. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. E era você noutra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado. Levanta aí, levanta aí, Brasil. Um, dois, três, vem. Lá de coração cachorro. Lá de coração cachorro, solta aquele irmão. É o forró invadindo a sua casa nesse momento. Do melhor da noite. Do melhor da noite. Afinem, vim. Lá de coração. Lá de coração. Alegria, alegria. Lago hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você. Aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado. Andei pro lado. E era você noutra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado. Esse coração cachorro apaixonado. Vai, 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 vai. Um, dois, três, um. Lá de coração cachorro, lá de coração. Lá de coração cachorro, lá de coração. Lá de coração cachorro, solta aquele irmão. Lá de coração cachorro, lá de coração. Lá de coração cachorro, lá de coração. Chama num piseio pro lá, pro outro. Pra lá, se a vida é vindo, o melhor da noite. A vida é vindo.